Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Midea Health Guard 13kg lavando uma carga de roupas brancas. Vamos lá! Pessoal, então agora eu vou lavar roupas claras e brancas aqui na lavadora Midea Health Guard Smart 13kg. São todas camisetas 100% algodão, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, com essa daqui, quatorze, quinze, essa daqui, ó, tá com a parte da frente mais suja. Aqui, ó, dezesseis com essa, então, essa daqui, ela também tá suja aqui na frente, não sei se a câmera vai pegar não. Mas com essa, então, são dezessete. Agora, então, eu vou abastecer o dispenser. Bom, pessoal, pra lavar roupas claras e brancas, vou usar ele, que é fantástico, né? O novo Homo Expert Branco Absoluto. E vou usar o amaciante Comfort Concentrado Clinical. Esse daqui da linha Lavanderia Profissional. Ele é um amaciante sensacional. Ele tem perfume, um perfume muito suave, que lembra muito o sabonete de bebê. É um amaciante sensacional. Vou abrir aqui a gaveta. E aqui, vou colocar o Homo Expert Branco Absoluto. Eu vou fazer pré-lavagem, tá? Então, vou colocar aqui pra pré-lavagem, um pouco. A quantidade maior aqui pra pré-lavagem, né? E só um pouquinho pra lavagem principal. Aqui, acho que ainda vai faltar um pouco. Porque essas camisetas têm bastante suor. Agora tá bom. Vou mostrar pra vocês as quantidades mais de frente. Olha, essas são as quantidades de sabão que eu vou usar se faltar na hora da lavagem principal. Depois eu coloco mais. Pessoal, vou ligar a lavadora. Pra lavar essas roupas, pessoal, eu vou usar vapor, enxago e extra, pré-lavagem. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Se eu fizer toda essa configuração, por exemplo, aqui no programa algodão, ó. Colocar vapor, temperatura de lavagem 60 graus, pré-lavagem, enxago e extra, 4 horas e 41. Se eu selecionar a função turbo, reduz pra 2 horas e 51. Se eu fizer essa configuração lá no programa cama e banho, vapor, opa, tira a mancha não, né? Vapor, pré-lavagem, enxago e extra, e a temperatura 60 graus. Vamos ver o tempo que vai dar? 4 horas e 44. Com o turbo, 2 horas e meia. Eu achei ótimo. E ainda dá pra colocar mais 10 minutos de lambuja aqui, ó. Se quiser, 2 horas e 40. Lembrando que ela vai fazer 1 hora de vapor, vai fazer pré-lavagem, vai fazer enxago e extra. Então eu vou deixar nessa configuração. E eu gosto muito do programa cama e banho, porque ele usa bastante água nos enxáguez. Vocês verão aqui na lavagem dessa carga. Eu vou tocar no iniciar e a máquina vai iniciar o funcionamento. Agora sim, pessoal, vou tocar no iniciar. Ela já iniciou a entrada de água pra fazer a pré-lavagem. Eu vou tocar no iniciar. Eu vou tocar no iniciar. Eu vou tocar no iniciar. Vai faltar sabão na pré-lavagem, pessoal. E como eu disse pra vocês, essas roupas tem bastante suor, né? Eu vou abrir a gaveta. Vou colocar um pouco de sabão aqui no compartimento de pré-lavagem. Já já eu mostro pra vocês. Deixa eu pegar aqui a água limpa. Ela provavelmente vai adicionar mais água, pessoal, mas eu já vou adicionar, vou empurrar o sabão. Coloquei aqui mais sabão, tá? Vou jogar água limpa pra empurrar esse sabão lá pra dentro. Ela vai jogar mais água limpa. Ela vai corrigir o nível de água, né? Deixa eu já fechar a gaveta. Falei pra vocês? Não tá adicionando mais água já. Deixa eu ver se ela enxagou a gaveta. Tá, agora enxagou o direitinho. Olha a quantidade de espuma que tá formando, né? Tudo bem, eu quero que forma mesmo, porque a próxima etapa é vapor. E eu quero que a roupa esteja ensaboada na hora do vapor, né? Então por isso também que eu tô fazendo a pré-lavagem. O vapor da Midea é muito legal por isso. Ele permite que você programe pré-lavagem junto com o vapor, né? É claro que varia de acordo com o programa. Na verdade, acho que todos os programas que permitem vapor, deixa eu ver, algodão, mix, camebanho e pesado jeans. Todos eles permitem vapor e também permitem programar pré-lavagem. Então se a gente programa pré-lavagem e vapor, primeiro a máquina faz a pré-lavagem pra tirar o excesso de sujeira superficial das roupas. E aí depois ela faz o vapor. O vapor é entre a pré-lavagem e a lavagem principal. Então é legal porque ela faz o vapor com a roupa ensaboada e a roupa sai sensacional. Eu amo lavar dessa forma, né? Programando pré-lavagem e vapor. Toalhas de banho, claro que de cores claras e brancas de preferência, por conta da temperatura do vapor, né? Roupas claras, roupas brancas, lençóis 100% algodão que sejam de cores bem claras e brancas. Sai tudo sensacional. O lençol, na verdade, na hora de programar a lavagem, que a gente seleciona a temperatura no painel, não pode selecionar a temperatura superior a 40 graus, tá? Por conta do elástico, né? O lençol de elástico. O elástico vai perder a elasticidade. Mas sai tudo sensacional. Para iniciar a drenagem, na pré-lavagem, pessoal. Mostrar para vocês o display. Marcando 2 horas e 28. E a conexão de Wi-Fi caiu graças ao sinal maravilhoso que eu estou de uma operadora sensacional. E aí Acesse o nosso site www.sous-titrage Société Radio-Canada 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 E aí aquela água esquenta, vira vapor, e aí, obviamente, aquela água que estava na resistência e virou vapor, ela saiu dali, e então ela vai adicionando mais água para ir fazendo vapor durante toda a etapa de vapor. Vocês vão acompanhar um pouco aqui da... Eu vou fazer alguns flashes aqui durante essa etapa de vapor para vocês verem como é. Vou mostrar para vocês, ó, o display está marcando 2 horas, começou no 2 horas e 20, tá? Agora 2 horas e 19, durante o vapor, ela faz tombamentos curtos, só para mudar as roupas de posição, para que todas as roupas peguem vapor, vamos dizer assim, recebam vapor. E os tombamentos são bem espaçados, né? O intervalo entre um tombamento e o outro é grande. Pessoal, voltando com o vídeo aqui para vocês verem a etapa de vapor, já tem aproximadamente 30 minutos que ela está fazendo a etapa de vapor, ó. Display marcando 1 horas e 52. É claro que eu continuo sem conexão, né? É claro. Mas olha o vapor ali, ó. O vidro já está abençoado, ó. O vidro já está abençoado, né, aqueles, né? Mas ela continua fazendo a etapa de vapor. Essa etapa é sensacional, né? O sabão está concentrado ali na roupa, ela está esquentando a roupa, né, com pouca água. É só com o vapor mesmo e com a umidade que já está na roupa. E aí a sujeira vai amolecer o que tiver ali de sujeira, de encardido, de mancha. E também o sabão aqui no caso, o Expert Branco Absoluto ali, o Homo, ele já é um sabão que branqueia as roupas mesmo em água fria. A água quente potencializa a ação do sabão e de alvejantes sem cloro que a gente vem usar, né? Hoje eu não estou usando alvejantes sem cloro, mas estou usando o Homo Expert Branco Absoluto. Então, a temperatura vai potencializar a ação dele. Pessoal, a minha ideia é continuar fazendo a etapa de vapor, tá? Ó, o display já marcando 1h31min, então falta aproximadamente 9 minutos para terminar essa etapa e adicionar água para fazer a lavagem, tá? O vidro continua abençoado, né? Agora ainda mais, né? Pessoal, vamos dar uma olhada qual é a temperatura que a máquina está? Estou com esse termômetro aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui. 51.5 Essa é a temperatura mesmo, tá? Entre 50, 51, ó. 50,5, 51,5. Essa é a temperatura do vidro, tá? A interna pode ser um pouquinho maior. Ó, 51.8, deu agora pouco. Pessoal, ela está adicionando água agora para fazer a lavagem principal, tá? O display está marcando 1h16min. O display está marcando, tá? O display está marcando. O display está marcando. Oabya, 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 oabya e oabya, oabya, O собой��i oaby, oabya, oabya ou aabya, oabya e oabya ou ninguém, aabya, oabya é melhorar, eba, oabya e a sombraic, ebaoucha e a serra. O identify na polha, ó, oabya é melhorar a música. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Dá pra ver que tá bem limpinho, bem legal. Vamos dar uma olhada como que tá a temperatura agora? Olha aqui. 54.8. E o display tá marcando 55 minutos. Agora a conexão voltou. É claro que eu tenho sinal agora. Só não sei por quantos minutos. É claro que tá marcando 55 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Ela iniciou a drenagem agora, pessoal. Desplei mais pelo 41 minutos. 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 Pessoal, sabe o que eu esqueci de fazer? Olhar a velocidade de centrifugação. Deixa eu ver se ela vai deixar. Vou pausar a máquina. Vou tocar na centrifugação. Ó, mil e duzentos. Vou deixar na velocidade máxima, tá? Agora eu vou tocar no iniciar pra ela continuar. Até porque depois que a roupa sair aí da lavadora, ela vai pra cá, ó. Pra secadora, a Midea Health Guard Smart, que tá em cima da lavadora. Então, o ideal é que ela tenha sido centrifugada na velocidade máxima, né? Pra levar menos tempo pra secar. Lavar toalhas nesse programa é sensacional. A quantidade de água que ela usa pra enxaguar. Maravilhosa. Olha aí. Maravilhosa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ela iniciou a drenagem desse primeiro enxágue. Pessoal, o display marcando 29 minutos. Pessoal, passando rapidinho só para mostrar que no segundo enxágue, quase que falo errado, ela também usa bastante água, um pouco menos do que ela usou no primeiro, mas ela usa bastante água também. Pessoal, me deram enchendo para fazer o último enxágue. Display marcando 11 minutos. Olha aí, nesse enxágue também, bastante água. Na verdade, ela usa bastante água nos dois enxágues que são normais do programa, tá? Como eu coloquei o enxágue extra lá, a função enxágue mais, ela faz primeiro um enxágue que é do programa, que foi o primeiro que usou bastante água. Depois, antes do último enxágue, que é esse, ela fez o enxágue extra. E no extra é que ela colocou um pouco menos de água, tá? Aí agora que ela está fazendo o segundo enxágue normal do programa, que é o enxágue, onde ela libera o amaciante, ela está usando a mesma quantidade de água que ela usou no primeiro enxágue que eu mostrei aqui para vocês. Se a gente não programar enxágue mais, que é o enxágue extra, ela vai fazer dois enxágue nesse programa. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. E nos dois enxágue, ela vai usar essa quantidade de água. Ela iniciou a drenagem, hein, pessoal? Pessoal, consegui um minuto de conexão, ó. Entrei no app, no Mi 10 Smart Home. Tá aqui a lavadora, né? Eu tenho a lavadora e a lava e seca, a minha ideia é conectada. Ela tá no programa Cama e Banho, centrifugando. Olha aí. Legal, a gente consegue ver as etapas, né? Aqui a temperatura de lavagem que foi selecionada. A velocidade de centrifugação. E também se foram selecionadas as opções extras, né? É pré-lavagem, tira-mancha, vapor, enxágue-mais e turbo. Todos eles estão azulizinhos. Então todos eles foram selecionados. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.